Artista plástico e pintor aqui em Belo Horizonte, tá? Eu ministro as aulas aqui presenciais e também ministro as aulas via online. Você aí que é meu aluno online, muito obrigado por ter adquirido o curso. Agora, nós vamos responder aí um grupo de perguntas. Mas foram... aqui tem 12 perguntas, tá? De todas as pessoas aí do Brasil e também do exterior, né? Muito bom, obrigado aí, pessoal de Portugal, Espanha e outros países. Porque hoje a internet, ela abrange o mundo inteiro, o mundo inteiro. Uma vez eu tive uma surpresa, quando eu não tinha aulas online ainda, mas os meus DVDs aulas. E me ligaram, gente, da China. Eu fiquei assim, bobo, me ligando da China. Mas na verdade, não era um chinês, né? Talvez uma chinesa que era brasileira, que morava na China, não sei. Mas eu fiquei surpreso, falei, como que a internet hoje nos leva para locais que a gente nem imagina. Então, eu estou falando com você aqui agora, do Brasil e do mundo. E vamos aí, o Mané Corresponde, né? Como vocês que já me seguem sabem, eu faço toda segunda-feira uma live, respondendo algumas perguntas. É claro, gente, são as perguntas que eu sei responder, tá? Porque as que eu não sei, eu não tenho vergonha de falar. Porque eu não sei tudo. Quem sabe tudo, né? Então, eu vou... aqui a primeira pergunta... É... vamos lá... Sônia Regina, do Ponte Ferreira. É local Rio de Janeiro, tá? Mané Corresponde, como pintar a água do mar e ondas na praia de forma realista? Primeira coisa, é aprender a técnica. Não tem como a gente conseguir imprimir uma imagem em uma tela sem saber técnicas. Existem várias formas de pintar. Várias técnicas que você consegue chegar ao realismo, ao hiperrealismo, ao impressionismo, né? Então, primeira coisa, tenha técnica. E como você vai procurar essa técnica? Com mestres, com pessoas que adquiriram já essa técnica durante anos e anos e anos. Mas você também tem que ter uma observação boa. Saber quem é o professor que ensina melhor, que tem uma didática boa e que tem uma pintura legal, tá? Eu vou falar... eu vou dar uma volta aqui nessa pergunta. Porque é o seguinte, tem pessoas que me procuram, né? Que querem aprender a pintar, mas não conhecem o meu trabalho. Eu acho muito estranho isso. Se você for num profissional, né? Que tá aí próximo à sua casa. Se você quiser uma aula presencial, conheça o trabalho desse profissional. E se você queira aprender o realismo, o hiperrealismo, é claro, não são tantos artistas e professores que vão ensinar o hiperrealismo, tá? Qual que é a diferença do realismo e o hiperrealismo? O hiperrealismo é aquela pintura que chega ao máximo ou até ultrapassa uma fotografia real, tá? Professor, mas ultrapassa uma fotografia real, ultrapassa a realidade, o próprio nome está falando, hiperreal, tá? Um bom pintor hiperrealista, ele consegue captar as cores, a luz e a sombra, meio tom, luz direta, luz indireta. Ele consegue captar muito melhor do que a melhor máquina do mundo, do que a melhor máquina fotográfica e de filmagem, ok? Olha que interessante como os nossos olhos, ainda nenhuma tecnologia conseguiu superá-los. Um bom pintor realista, mas o que eu tô falando é bom mesmo, é mestre. Ele consegue superar uma máquina fotográfica, tá? Então, simplesmente é isso, Regina, Sônia, né? Sônia e Regina. São técnicas para chegar ao real, o hiperrealismo, são técnicas, tá? E aí, vamos falar aí do real, a pintura realista. A pintura realista, geralmente, é aquela pintura feita onde tem os elementos que são identificáveis, tá? Que chega bem próximo ao academicismo. É uma pintura que, se você pintou uma maçã ali, todo mundo vai ter que reconhecer que aquilo é uma maçã, tá? Mas, geralmente, tem o impressionismo, que é a pintura de impressão, tá? Com as pinceladas mais cheias. E, na verdade, gente, dentro dessas técnicas, dentro do, vamos supor, do, acabei de falar aqui, do impressionismo, dentro do impressionismo, nós temos várias formas de fazer o impressionismo. Pessoas que fazem o impressionismo com espátula, pessoas que fazem o impressionismo com pinceladas pequenas, pessoas que fazem o impressionismo com pinceladas cheias e gordas. Então, a arte é variável, né? Variada. Então, não tem aquela coisa que tem que ser assim ou assado. Ok? Primeira coisa. Cores. Se você quer chegar a um trabalho mais realista, entenda as cores, tá? O jogo de cor. Conceição Valente. Local. Aqui também Martins. Portugal. Olha que interessante. O pessoal do Portugal aí tá ligado, né? Muito obrigado aí, os portugueses. Um dia eu volto, se Deus quiser. Vamos lá. Como dar movimento às minhas pinturas? Gente, isso é muito interessante. Como dar movimento às minhas pinturas? Primeira coisa. O que seria uma pintura estática? Parada? Geralmente, tá? Essas pinturas que não têm muito movimento, acabam sendo... As pinceladas acabam refletindo essa pintura. Com pinceladas repetitivas demais. Cores repetitivas, tá? Linhas. Linhas paralelas demais repetitivas. Exemplo. O que seria um linhas ou corte do quadro? Alguns pintores falam corte do quadro. Eu gosto de falar linhas, tá? Se você venha pintar pinheiros de terceiro plano, pinheiros de segundo plano, pinheiros de terceiro plano, longe, segundo plano e alguns pinheiros de primeiro plano. Se você acaba colocando esses pinheiros alinhados, você tá criando uma linha. Deu pra entender? Você tá colocando uma linha. Se você criou outro pinheiro, outros pinheiros de segundo plano, alinhados também, você tá criando uma segunda linha. E isso, o seu trabalho já fica totalmente sem movimento, tá? Para que você dê movimento a uma obra de arte, ou a pintura, você tem que trabalhar, saber trabalhar cor, luz, profundidade, primeiro, segundo, terceiro plano. Você tem que conseguir dominar as técnicas, tá? Desfumo, as técnicas de veladura, composição. A composição, se não for o mais importante, nesse sentido aí, de pintura muito estática, a composição talvez seria a mais importante. Você compor seu trabalho, imagina que, vamos fazer três gaivotas, né? Voando. Se você coloca essas gaivotas paralelas, ou em fila, e todas com a asa, batendo ao mesmo tempo, com uma asa no mesmo tempo, como se fosse repetição, daquelas aves, né? O seu trabalho acaba ficando sem movimento. Agora, se você colocar a primeira ave, com a asa mais baixa, a segunda, um pouco mais alto, a outra de trás, uma outra posição, você já vai criar um natural, entendeu? E aí vai criar um movimento. Eu acho que, isso que eu estou te falando, é um pingo no oceano, em relação a equilíbrio, e a movimento do trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, gente. Quem não entendeu, entre em contato com a gente, que vamos responder. Agora, vamos lá. Janete Maria de Almeida, Macedo. Local. Ituiutaba, Minas Gerais. Como reconheço se uma tela em branco é boa? Muito interessante a sua pergunta. É uma dúvida que todo mundo tem, tá? Uma tela boa, boa, é relativa. Por quê? Depende de que técnica você vai usá-la, entendeu? Que técnica você vai usar, para que você possa criar alguns efeitos. Mas uma tela boa é aquela que tem uma madeira que não esteja empenada, é uma madeira imunizada, é uma madeira, o chassi, que o chassi seja um chassi relativamente bom, né? Grosso, ou com uma madeira boa. Então, isso é um pouco relativo. A questão do pano. Gente, tem aí pessoas que fabricam telas com pano péssimo. É lógico, é para economizar dinheiro, né? Então, a gente tem que olhar isso tudo, tá? Na hora que a gente for executar a pintura, eu ensino aí. Tem no meu curso online, tem aí no YouTube, gratuitamente, Maneco Araújo tratando uma tela, preparando uma tela. E eu uso a técnica do gesso acrílico. Eu lixo, passo o gesso acrílico, lixo novamente. Tá? Quem não conhece, entra lá, por favor. Maneco Araújo tratando uma tela, né, Rafael? Tratando ou preparando uma tela? Como preparar uma tela? Como preparar uma tela com Maneco Araújo. E aí, tá lá. Então, é importante isso, gente. é saber o que você vai fazer nessa tela e conhecer a tela mesmo, ver a madeira, se é boa ou não. Porque tem muita gente que economiza dinheiro e acaba se arrependendo depois, tá? Eu tive um caso aí muito sério na Bolívia. Eu fui dar um curso, né? E as pessoas tinham que comprar suas telas. E aí, o pai do menino lá, o menino devia ter uns 18 anos, comprou a tela para o menino. ele estava economizando dinheiro. Quando ele chegou com aquela tela, gente, pelo amor de Deus, só de olhar, só de olhar a tela, eu já falei, ó, é impossível trabalhar nessa tela. É impossível. Quando eu tirei a tela do plástico, a tela quebrou. Olha, a tela quebrou. mas mesmo assim, eu pintei com a tela quebrada e o pano sugava muita tinta que o pano estava tratado muito, assim, porcamente falando, entendeu? Infelizmente, é isso. Não adianta de querer economizar também. Senão, vocês vão ter um prejuízo. Pessoas economizam em cavaletes e depois arrependem. Porque em um mês, dois meses, o cavalete vai estar todo bambu. Então, gente, se você ama pintar, se você ama fazer arte, eu tenho certeza que você ama porque você está aí me vendo aí, né? Se você ama arte, invista no seu trabalho, invista na sua arte, tá bom? Vamos lá? Márcia Bona Pinheiro Isto. Local Agrolândia Santa Catarina Santa Catarina que local maravilhoso. Vamos lá? Como escolher a composição de cores para usar na pintura? Gente, olha que interessante isso. Pergunta maravilhosa. Presta atenção aí você. Agora, para tudo que você está fazendo e presta atenção. vamos lá? O que, Rafael? Pode falar. Ah, vai trocar a bateria? Gente, deu um problema técnico, né? Porque é ao vivo e programa ao vivo, vocês sabem como que é. Tem que trocar a bateria da máquina aqui. Você sabe onde está a bateria, Rafa? Está ali, ó. O Rafael, gente, vai trocar a bateria da minha câmera porque tem duas câmeras aqui. É, né? O celular e uma câmera. pessoas que querem trabalhar com arte, querem estudar arte e amam arte. Então, é um grupo selecionado. Quem está ali no nosso grupo, eu tenho certeza que ama arte. Então, se você não está ainda no grupo do Telegram, entre. Aí você deve estar, o que é Telegram, Maneto? Telegram, gente, é uma plataforma parecida com o WhatsApp. Eu ia falar que era igual, mas não é não. A plataforma é mil vezes melhor, o Telegram é mil vezes melhor do que o WhatsApp. Tá? Então, faça esse esforço, instala aí no seu celular, né? Ou até no computador, né, Rafa? Você pode instalar também no computador. Olha que interessante. No seu PC, coloca o Telegram aí e faça parte, e faça parte do nosso grupo, tá? Do Telegram, que você vai amar. Tem muitas novidades aí. Eu estou agora gravando umas aulas, uma aula. Essa aula deve ter três a quatro horas, não sei. Ainda estou gravando, estamos editando, né? É muita coisa, muitos detalhes. E eu vou estar ensinando a pintar aí uma pintura hiperrealista. Montanhas de Gelo, que vai... Ó, gente, aguarde aí que vocês vão ver. Então, você que não tem Telegram, faça o seu Telegram e participe da nossa comunidade, porque tudo de novo você vai receber, ok? E nós estamos também, lembrando, né, nós estamos com um concurso, o concurso Pinte um Cantinho da sua casa. Esse concurso foi lançado aí faz um mês já, Rafa. Um mês, tá? E as pessoas estão aí, vão ver quantas pessoas vão participar do concurso. Eu não falei qual que é a premiação, vai ser o primeiro lugar, vai ser uma premiação muito boa, tá? E eu não... E os critérios, tá? desse concurso, é segredo. Eu não vou falar, não. Vocês vão ver aí, é dia 23, até dia 20, que você pode mandar a foto do local, tá? E a foto da pintura que você fez. Você pode mandar para o contato arroba manecoaraújo.com.br e lá nós vamos deixar arquivado, né, e vamos ver aí quem que vai vencer esse concurso. A premiação é uma premiação até interessante, tá? Eu não vou falar a premiação porque eu quero ver quem vai participar. Vamos lá. Eu não posso mais falar o número da pergunta. Não sei se eu vou conseguir. Então tá. É, tá. Como escolher a composição de cores para usar na pintura? É isso aqui eu não falei não, né? Não. Márcia Bona Pinheiro. É. Local Agrolândia, Santa Catarina, Brasil. Então beleza. Ô Márcia, vai. Como escolher a composição de cores para usar na pintura? Como, como escolher a composição de cores? Ok. primeira coisa. Qual é o tema? O que que você vai pintar? Ah, eu vou pintar uma paisagem. Ok. Então você já escolheu o tema. O que você quer? Quais são as cores que você gosta? O que que você quer passar para o seu espectador? O que que você quer passar para as pessoas? Ah, você quer passar leveza, harmonia? Você quer passar um quadro frio? De sonhos? Suave? Ok. Então pensa primeiro na paleta de cores, tá? Olha que interessante. Paleta de cores. Quais serão as cores predominantes do seu trabalho? Ah, eu quero um trabalho todo azulado. Eu não quero nada quente, eu não quero amarelo, eu não quero laranja. Eu quero um trabalho mais suave, com os tons acinzentados, roxos, suaves, azuis. Então, isso seria uma paleta de cor. Então você vai pensar no seu trabalho primeiro, né? quais são as paletas, né? Ou a paleta de cor que eu quero no meu trabalho. Eu sempre estou ensinando isso para os alunos, gente, que é o seguinte, vocês têm que parar de usar cores pesadas e quentes no seu trabalho. Tenta sempre deixar o trabalho mais amenizado, com cores pastéis, cores suaves. Depois, você pode esquentar seu trabalho em alguns pontos, esquentar o trabalho é colocar cores mais quentes, vermelhos, amarelos, cores mais pesadas, entendeu? É assim que pinta um quadro. Então tudo tem um passo a passo. Se você fizer dessa forma, eu tenho certeza que você terá sucesso. Então você aí, começa a pensar na paleta de cores para você pintar um quadro. Ok? Ah, eu quero um quadro todo alaranjado, mais cores, aquelas cores bem quentes. Ok. Então começa a trabalhar a paleta de cores de laranja. Quais são as cores mais próximas à laranja ali? Tons de terra. Ok? Então eu acho que expliquei. Uma pergunta aqui do Facebook. Ah. Aí você repete ela antes de fazer a resposta. É da Sueli Fagundes. Ela fala assim, professor, para pintar animais, o que você acha da tela painel? Da tela painel, né? É, tá. A Sueli Fagundes pergunta, para pintar animais, o que que eu acho da tela painel? Olha só. Isso aí, Sueli, é muito relativo. É muito relativo. Tanto tela, painel, ou qualquer outra coisa que seja, entendeu? Vai depender do tema que você quer. Qual que é a vantagem do painel, gente? A vantagem do painel, que ele é um pouco mais grosso, né? Tem de 5 centímetros. Pior que eu agora 3 centímetros, 5 centímetros, alguma coisa nesse sentido. Porque quando se pinta uma tela painel, geralmente não se coloca moldura, tá? Gente, é gastar dinheiro se vocês colocarem moldura em tela painel, tá? Tela painel é aquela mais grossa. Muita gente usa a técnica do envelope, entendeu? Quando você for pintar, você consegue aí uma terceira dimensão pintando a lateral. Algumas pessoas pintam a lateral de uma cor só e outras pintam envelopando aquela imagem, né? Indo com a imagem até dos lados. E fica muito bonito. Isso é muito relativo à questão de ser animais, o paisagem. Isso aí não tem muito, não tem uma regra a seguir não, tá bom? Agora vamos lá para outra pergunta. Paula Cristina Martins Almeida Fialho É... Lisboa, ó, pessoal de Lisboa aí, hein, gente? Tô indo pra aí, viu? Espera um pouquinho que eu tô chegando. É... Lisboa, Portugal. Como posso dar a luminosidade correta nas minhas telas? Muito boa pergunta, Paula. É... Primeira coisa, dar luminosidade numa tela. Eu sempre digo uma coisa, aprenda a trabalhar os seus tons médios, os seus tons de sombra, tá? E os tons de sombra profunda. Se você tem um quadro, vamos pôr aí, com... 80% de sombra, quando você vier com uma cor clara, né, que seria aí a luz, é... colocada num determinado ponto do quadro, um ponto estratégio, tá? Estratégico. Você vai conseguir uma luz muito boa. As pessoas confundem o que é luz, sombra, etc. Uma luminosidade boa, você, primeiramente, você tem que ter uma sombra agradável. Se você tem... Eu vejo muito isso, é um erro comum, quando você tem um caminho, né, de terra, aquela terra tá amarrosada, e aí a pessoa vai lá e coloca sombra, mas depois aplica a luz. Só que aplica uma cor que fica parecendo mais um tapete que tá ali, entendeu? Por quê? Aquela cor, ela não se integrou àquela cor da sombra. então houve aí uma separação em tonalidades que não passou a sensação de luz. E lembrando, gente, que luz, a luz é difusa. Se você tem uma luminosidade, essa luz, ela é difusa, tá? E dependendo dos objetos que estão ali, eles estão iluminados pela luz. Trabalhar luz e sombra é um pouquinho complexo para quem quer aprender a pintar sozinho, tá? É bom que tenha um professor experiente que possa te orientar. Às vezes, só vendo, vocês não vão conseguir absorver bem essa questão de luz e sombra. Tem um pintor que eu sou apaixonado, tá? É Thomas Kincaid. Thomas Kincaid. Faleceu aí uns anos atrás, faleceu novo, tá? Americano. E ele era conhecido como pintor das luzes. Existem muitos no Renascimento que eram pintores das luzes, né? Rembrandt, Goya e etc. Mas eu prefiro falar que eram pintores da sombra, porque a sombra prevalecia, predominava em suas telas. Thomas Kincaid, ele brinca com a luz de uma forma bem contemporânea, ele brinca com as luzes. Aí você deve estar pensando, quem é esse Thomas Kincaid? Você deve conhecer. Sabe por quê? Sabe aqueles cartões de Natal, ontem pinheiros, casinhas iluminadas? Thomas Kincaid pintou pra Disney também. Ele foi chamado pra ilustrar algumas coisas lá da Disney, eu não sei exatamente. Mas ele era um cara que você, se pegar um quadro dele, dá uma olhada, amplia ali, ele tem a página não sei se é www.kincaid.com.br .com.br não, porque não é brasileiro. Dá uma olhadinha lá, faz a pesquisa pra vocês entenderem um pouquinho como que ele trabalhava as luzes. Ele colocava os postes de luz, gente, esfumaçava, a luz ficava difusa, e essa luz atingia às vezes uma árvore, atingia um animal, as casas iluminadas, eram maravilhosas. Então, aprenda com os grandes mestres, observe bem, tá? Porque eu tenho certeza que é só evolução, basta você querer. vai ter mais uma pergunta? Leandro Lepingo. 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 Agora eu vou falar com você, Lepingo. Por que que você sumiu? Você tá sumido. Eu não tô vendo os exercícios mais, tá? Eu não tô vendo os exercícios. Você tá me devendo, tá? Lepingo é um grande pintor, gente. Quem conhece ele aí sabe. Lepingo é um mestre, né? Eu sempre digo isso. Quem não conhece o Lepingo, por favor, conheça, porque este aí é um grande exemplo aí de vida pra todos nós. Eu só vou puxar a orelha do Lepingo, tá? Ó, quero ver seus trabalhos novos, tá? Eu quero ver o que você aprendeu até agora com o nosso curso. Porque eu vi que você aprendeu muita coisa, né? Mas eu quero saber os outros quadros aí do exercício, tá bom? E eu vou ficar no seu pé. E eu vou ficar no pé, gente, de todo mundo que adquiriu o curso. Vou. Vocês estão achando que é isso? Vou fazer a hora que eu quiser os exercícios. Ó, gente, pratique, tira um tempinho. Eu sei que é um pouco complicado, agora é final de ano. Eu até vou perdoar, tá? Final de ano, até eu tô mega ocupado, né? Tô editando, é muita coisa pra resolver. Meus alunos presenciais estão me exigindo um pouquinho pra terminar os quadros. E é normal. mas vamos aí janeiro, gente. Vamos dedicar mais à pintura e vamos lá. Essa é a pergunta dele aqui. O branco, o certo é usar na segunda e terceira camada e nunca usar o branco na primeira camada? Essa é a pergunta. Sim. Ô, Pingo, você me perguntou o seguinte, se o branco você pode usar na primeira, segunda, terceira camada? Pingo, isso é muito relativo. Depende de onde você vai estar usando esse branco. Eu não consegui entender muito bem a sua pergunta, tá? Mas eu vou te falar uma coisa. Se o certo é usar só na segunda e terceira? Não, não. O certo não é usar na segunda ou terceira camada. Isso é relativo, depende do que você quer, tá? O branco puro, 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 entendeu? Muitos pintores não usam. Você aplica um pingo de amarelo, dependendo do que vai fazer, tá? Eu uso, às vezes, o branco puro. Para alguns detalhes, principalmente para brilhos, eu uso ele praticamente puro. Mas não se usa branco puro para brilho, para essas coisas. Mas eu uso, eu gosto, dá um efeito interessante. Na verdade, o branco nunca vai ficar branco. Ele vai sempre amarelar com o tempo, tá? Mas depois você formula essa pergunta novamente, pingo. Porque eu não entendi muito bem, tá? Mas para que você queira dar os brilhos finais, espera secar sua pintura e aplica aí o branquinho. Mas para também luzes intensas, espera secar tudo. Aplica o branco com uma outra cor que você queira ali, tá? Com o amarelo. Mas vai depender do que você está pintando também, o motivo. A pintura é muito relativa. É difícil eu opinar sem saber o que exatamente você está fazendo, tá? Entendeu? Eu quero ver os seus exercícios. Vamos lá. Agora, o nome. Paula Cristina Martins. É, essa aqui eu já falei. É de Lisboa, né? Como dá luminosidade. Correto nas minhas telas. Agora vamos lá. Mateus. Local. Carinhã... 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 Bahia. Então, gente, eu não estou conseguindo falar não, mas está bom. É... Beleza. Dá para viver exclusivamente de arte no Brasil? Claro, ué. Por que não? E por que não? Eu não estou vivendo de arte. Eu vivo de arte, gente, 100%. Vivo de arte 100%. Tem quase 30 anos. Nossa, eu estou ficando velho, hein? Vamos abaixar aí. Eu tenho uns 25, 26 anos, tá? Que eu ministro aulas. Que eu trabalho com arte. Pinto. Entendeu? Quando eu achei dificuldade em vender, eu comecei a ministrar. Me aprimorei na questão de ministrar aulas de pintura em tela. Comecei a adquirir mais conhecimento. E fui em frente. Fiz workshop pelo Brasil afora e no exterior. Tive muitos alunos presenciais. Mas não foi à toa. Isso não caiu do céu. Eu trabalhei. Eu trabalho até hoje muito. Hoje nós estamos com as aulas online. Hoje eu acordei muito cedo. Eu odeio acordar cedo, tá, gente? Mas eu acordei muito cedo. Entendeu? Mais ou menos umas 6 da manhã. Para mim é muito cedo, tá? Estou fazendo essa live agora. Eu estava fazendo a edição do meu trabalho, tá? Que eu filmei. Vou até de madrugada. Não adianta, gente. Ninguém obtém sucesso se não se esforçar. Então é isso. Muita gente ganha a vida com a arte. Por quê? Vai depender da sua estratégia, tá? Vai depender de como... Não adianta você ter um belo trabalho. Isso aí eu já vou falar de vez. Não adianta você ter o trabalho mais lindo do mundo. Que você vai viver, vai ficar rico. Não. Não é isso. Traz-se uma estratégia, tá? Principalmente se é até de venda. Se você já pinta. O que você pinta? Entendeu? O que vende muito? Onde você mora? Que tamanho de quadro que seria mais vendável? E qual é o seu objetivo na arte? Será que você quer ficar famoso, rico, pintando? Quem não quer? Todos nós. Mas temos que sempre, primeiro, criar estratégia e ver, né? O que você realmente quer. Se você quiser viver de arte, você vai viver, tá? O que você vai perguntar, hein? Não. Da açúcar. Para pintar uma flor, existe um jogo de luz e de sombra. Minha dúvida é o que pintar primeiro. A luz ou a sombra? Ok. Suca. Responde. Eu quero te perguntar. A açúcar pergunta o seguinte. Para pintar uma flor, o que vem primeiro? A luz ou a sombra? Na verdade, Suca, pintar flor é igual pintar qualquer coisa. Paisagem, etc. Tá? Imagina como que foi colocada a paisagem aí. As pinceladas de luz, sombra. Tá? Eu vou falar uma coisa. Quando você for pintar qualquer flor, qualquer coisa nesse sentido, primeiro vai depender que técnica que você quer. Você quer pintar o que? O hiperrealismo? Se for o hiperrealismo, a forma de pincelada é diferenciada. Tá? Você pode colocar as cores separadas. Eu vou por uma pétala. Você pode, primeiro, analisar aquela pétala, como que o jogo de cor, de luz e sombra está nela. Você pode, tanto, trabalhar separadamente todos os tons e depois mesclá-los. Tá? Esperar secar e vir com a veladura para harmonizar algum ponto que você não gostou. E com brilho, se tiver brilho, ou uma luz intensa depois. Tá? Luzes e brilhos, essas questões, seria por último. Tá? Então, está respondido essa pergunta? Posso fazer aqui? Está vendo? Vamos lá. Ó, gente. Vitor, de Lisboa. Quais as vantagens e desvantagens de pintar a óleo ou acrílica? Só pinto com tinta acrílica devido aos odores do óleo. Sim, gente. Tem pessoas que pintam somente com acrílica. Eu estou com o microfone aqui. Aqui. Tem pessoas que pintam somente com acrílica. Acrílica, ela seca mais rápido. Tá? Isso não é desvantagem. Tem muita gente que acha que é desvantagem a secagem rápido da acrílica. Não é desvantagem. É uma vantagem que ela tem. Se você aprendeu a trabalhar com acrílica, eu acredito que nunca mais você vai para o óleo. Acrílica, se tem camadas sobre camadas sobre camadas. A óleo também tem. Só que a óleo, você tem que esperar secar muitas vezes ou oxidar para você dar as novas camadas. Acrílica, você já consegue dar as aguadas. Eu estou ensinando isso, gente. Tudo nessas aulas aí novas. Vocês vão amar, eu tenho certeza. E eu ensino a pintar em acrílica. Uma tela inteira. Deve ser umas 3 a 4 horas de aula. E olha que interessante. É aula gratuita. Tá bom? Resolvi. A nossa equipe resolveu, né? Dar de presente aí. Eu não sei quando que vai ser essas aulas, né, Rafa? Manda ficar esperto no seu grupo do... Isso aí. Então, gente, fique esperto aí nos grupos do Telegram, tá? Porque em breve vamos lançar essas aulas e eu vou te falar sete dias para você assistir as três aulas. Sete dias para você assistir as aulas com todos os detalhes possíveis de pinceladas, cores, efeito de esfumo, efeito de veladura, tudo em uma tela só. Quem assistir as três aulas, eu tenho certeza que fará uma pintura maravilhosa e vai buscar muitos efeitos. Infelizmente, quem perder, talvez vai parar no meio do caminho. Só que tem um detalhe. Essas aulas vão estar no nosso curso online, que será lançado de não sei quando. Isso vai depender todo da nossa equipe aí, Manéco Araújo. Nós não sabemos ainda quando será lançado. Mas eu acho que não vai demorar tanto, tá? Porque nós estamos fazendo novas aulas e vai ser incluído aí. Quem comprou as aulas no começo, no primeiro grupo, né, a primeira turma, saiu na vantagem. Mas isso foi falado. Porque você compra um curso que tinha tantos vídeos, tantas aulas, agora você pagou X, agora você tem tantas aulas, tá? E tantos vídeos pelo preço que você pagou. Quem comprou as aulas agora, segundo a turma, pagou um preço X. E quem vai comprar as aulas agora, que são a terceira turma, vai acabar pagando o preço Y, né? Então, vamos lá. E aí, o que é a pergunta, Rafa? Deixa eu ver aqui, tá? Ah não, falando sobre a tinta. Então, a tinta acrílica, ô Vitor. Eu prefiro trabalhar hoje com a tinta acrílica, mas eu dou acabamento a óleo, tá bom? Porque o acabamento a óleo fica muito mais interessante. Você cria alguns efeitos de esfumos e veladuras que ficam mais perfeitos. Dá uma harmonia melhor para o quadro. Eu prefiro hoje trabalhar com a tinta acrílica, dando os acabamentos a óleo. Mas eu não excluo a óleo, tá? Eu amo trabalhar com óleo também. Só que tudo vai depender de como é a técnica de cada um, né? Qual que é a técnica que você usa? Qual que é o estilo que você faz? Então, eu prefiro hoje acrílica. Para mim, não tem desvantagem e vantagem nenhuma das duas. São duas maravilhosas formas de trabalhar. Isso vai depender de cada um. Vou aqui, José... Não, Roberto José Rodrigues Teixeira. Local, Caruaru, Pernambuco. Eu tenho uma aluna lá que mora lá. Muita gente boa. Josefa. Gente, vamos lá. Qual que é a pergunta? O plano de fundo deve ser a principal preocupação para compor uma tela? Eu não sei o que significa esse plano de fundo que você está falando, tá? Pode ser tanto a imprimatura da tela, que seria a primeira camada ali com uma cor sólida. Pode ser... Eu vou explicar melhor. A cor sólida seria uma cor só, tá? Geralmente, eu faço esse preparado da tela, né? Chama-se imprimatura, com um tom de marrom. Mas, às vezes, eu faço com um tom de azul, quando eu vou pintar o mar. Então, isso é um pouco relativo. E tem aquela velha imprimatura, que muita gente fala que é a queimada do quadro, tá? Que é pintar os elementos com a tinta mais rala. E seria uma forma de imprimatura também. Já buscando ali, né? O esboço com tinta. É muito importante. A imprimatura, dessas três que eu falei, tem mais imprimaturas. É a base, gente, da pintura. Não adianta. Não adianta você construir um prédio, se você não tiver um alicerce perfeito. Senão, o prédio cai. Né? Você sabe aí, né? Vocês viram aí as reportagens. O prédio cai. Então, não adianta, gente. A base é tudo. Primeiro, aprenda a base de uma obra, para que ela finalize perfeitamente e com qualidade. Ok? Vamos lá. Tá, o nome é J. Pô. Modei. É difícil esse nome. J. Pomodei. Isso aí é um nome de artista, hein? J. Eu não sei se é mulher ou se é homem. Então, J. É local Nova Esperança, Paraná. A pergunta é pintura e técnica. Pintura é técnica ou talento? Essa pergunta é muito interessante. Pintura é técnica ou talento? Gente, o que você acha? Pintura é técnica ou talento? Se você tiver talento e não tiver técnica, vai sair alguma coisa? Não. E se você tiver técnica e tiver pouco talento? Vai. Vai. Com certeza. Você vai conseguir fazer algo. Mas se você tem o talento, que todos nós temos talento, tá? O meu talento é desse tamanho. Eu treinei tanto a pintar, observei tanto, busquei tanta informação, estudei tanto, que o meu talento aumentou. É incrível, né? Tem pessoas que falam, ah, mané, mas você pinta assim, porque você tem talento? Ah, e o meu esforço? E o tanto que eu chorei diante de uma tela de não ter conseguido fazer tal efeito? E o tanto que eu fui em exposições e reparava as telas dos grandes mestres? E quantas vezes eu fui em museus, quase toquei nas obras que não podia, para saber a textura que o pintor usava? Uma vez quase que eu fui preso, quase encostei a mão num quadro de Rembrandt. Na verdade, encostei, gente, que vergonha. Mas essa questão, o tanto que você ama, é o tanto que você tem talento. Então, soa, 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 sua, sua, sua camisa, tá? Trabalhe, estude, que eu tenho certeza que você fará algo de excelência, tá bom? Então, respondida a pergunta, tá? Talento todos nós temos. A questão é o tanto de esforço que você vai fazer para chegar ao seu objetivo. Se eu te ensinar a pintar uma árvore, você vai aprender a pintar a árvore perfeitamente. Mas você vai aprender, não se você pintar a árvore uma vez só. Pinte cem vezes uma árvore. Aí vai chegar uma pessoa que fala assim, ah, mas você também tem talento, Jota. Não é esforço, tá? Alguns acreditam muito em talento. Tudo bem, você pode ter o talento. Mas se você não se esforçar, gente, você não vai ser o melhor. Nome aqui, Jussara Ferreira. Local, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Como avaliar nosso trabalho em termos comerciais? É uma outra pergunta super interessante, gente. Que a vida toda eu andei pensando em relação ao qual o valor do meu trabalho. O valor do seu trabalho, só você sabe. Ok? Só você sabe. Não tem como você colocar, tem como você colocar um valor X. Tem pessoas que fazem por metro quadrado. Tem artistas que são valorizados, mas pelos machãs, galerias, que colocam valor comercial X. E é isso que vale. E o artista não pode vender a menos do valor colocado no mercado. E acaba o artista não podendo vender e esperando que a galeria venda ao preço X. Porque se o artista colocar um preço abaixo, é perigoso até a galeria expulsá-lo. Então, o valor de obra de arte é relativo. Já viu aquela velha história? Ah, quando o artista morrer, o trabalho dele vai valer mais. Mentira, gente. Mentira. Não tem nada a ver. Existe sim uma especulação no mercado. Quando o artista é muito famoso, eles vão. Na verdade, existe isso. É verdade. Mas o artista que já tem um preço de mercado, um artista que já está lá em cima, quando ele for para o andado de cima, aí vão colocar tantos por cento de valor nesse trabalho. Isso tudo é comercial, comércio. Mas o valor do seu trabalho é você que vai dar. Você vai escolher qual que é a melhor forma de você ter um lucro. Tanto financeiro, como lucro intelectual. Não sei como que eu falo, mas isso vai depender de você. Ok? Agora, outra pergunta. Qual o primeiro passo para desenvolver minhas pinturas, minhas habilidades para pintura? Primeiro passo. Eu sempre estou falando isso. É querer. É o primeiro passo. É vontade de fazer. É vontade de estudar. É aprimorar o seu olhar. É acreditar em você. Acabou. Só isso. Se você está aqui até agora me ouvindo, é porque você quer. Você já adquiriu meu curso online? Ainda não? Ok. Não precisa nem adquirir o curso. Mas você já viu os meus vídeos? Você já fez pesquisas? Você já estudou? Já procurou saber? Se você já fez isto, sim, você está no caminho certo. Então, procure estudar, conhecer. Ok? Porque não tem como dar errado. Se você começar certo, e seguir os caminhos das pedras, como eu sempre digo aí nos meus vídeos, passo a passo, porque tem que tomar cuidado com informações desencontradas. Quando você acessa um vídeo de um pintor, depois pega um outro pintor, depois pega um outro professor, depois faz uma pesquisa, você tem outra informação, acaba sendo praticamente todas as informações ali para levar a um caminho só, só que elas são tão errôneas, tão desencontradas, encontradas que acabam confundindo sua mente. Então, procura aprender passo a passo. É como se fosse subir degraus. Procure saber, passo a passo, como tratar uma tela, o porquê que tem que tratar essa tela, a escolha do modelo, como equilibrar as suas figuras dentro do seu trabalho, harmonia de cor, harmonia de texturas, como dar profundidade, como trabalhar primeiro, segundo, terceiro plano, como criar tridimensionalidade no seu trabalho. Procura passo a passo a entender a pintura. E eu tenho certeza que você vai alcançar aí a excelência. Eu acho lindo esse nome, excelência. Então, é isso aí. Todo mundo aprende. Agora, vamos lá. Nome, Fátima Telles. Local Belo Horizonte. Fátima. Será que eu posso aprender a pintar mesmo sem experiência? É claro, Fátima. Acabei de falar aqui. Essa pergunta sua, interligada, essa pergunta anterior. Sim, claro. Você, para ter experiência, você tem que aprender, não é? E aprender como? Você mora aqui em Belo Horizonte, hein? Então, vem aqui no ateliê, que eu estou ainda ministrando aulas presenciais. Mas, logo, logo, pode ser que essas aulas não tenham mais, tá? Então, se você quer aprender a pintar, não tem como não aprender, gente. Vem porque eu vou te ensinar aí e você vai adorar, tá? Qualquer coisa, nós temos os cursos online que serão lançados novamente aí daqui uns 4 a 5 meses, né? Com todos os detalhes possíveis. Então, parece que chegamos à pergunta final. Passou muito rápido, né? A gente gosta tanto de fazer isso, né, gente? A gente gosta tanto de arte, de pintar, que a gente é capaz de ficar horas e horas ouvindo, pintando, né? Fazendo arte. E é muito bom. Obrigado a você que está aí até agora, né? E para você que chegou agora, você que chegou agora aí, e não pôde, né, ouvir aí as respostas, perguntas e respostas, Mané Caraujo, está aí no Facebook e depois nós vamos disponibilizá-las no YouTube ou no Vimeo. Né, Rafa? Vai ser na minha página, né? No Telegram também. Nós vamos disponibilizar as perguntas e respostas aí no Telegram, tá? Você que não faz parte do Telegram Comunidade Mané Caraujo, por favor, o link está aí embaixo. Cadê o link? Está aqui, Rafa? Ó, o link está por aqui, gente. O link está aqui do lado? Depende, o link está em algum lugar. Aqui, aqui, não sei onde está o link, não. Clica nesse link, instale o Telegram. Tem para instalar aí no computador ou no celular. Tá bom? Faça parte da comunidade, fique atento, fique de olho, porque são muitas novidades. A nossa equipe está trabalhando muito, muito mesmo, para levar o melhor para você. Tenha certeza que estamos fazendo o máximo que nós podemos para levar o melhor da informação em relação à pintura, à pintura em tela. Ok? É, Rafa, o que eu tenho que falar hoje? Que quem perdeu essa live, que esse vídeo vai ser editado e vai ser colocado lá no seu canal do YouTube. Quem não é inscrito, inscreve lá. Em tudo.com.br, né? Sim. Então, não sei se vocês ouviram, mas este vídeo, Perguntas e Respostas, vai ser editado e vai ser incluído aí no YouTube, no Telegram, na comunidade, né? E vamos lá, gente, não tem como hoje a gente ficar sem informação. mas preste bem atenção a informação correta para que você consiga alcançar o objetivo. Porque muitas informações aí estão meio que desencontradas e acaba você não conseguindo aí chegar ao seu objetivo. Ok? Obrigado a todos vocês. Estamos aí juntos, tá? Estou aí trabalhando aí novamente, falando de um trabalho que eu estou assim apaixonado em fazer. Já tem mais ou menos duas semanas que eu estou pintando esta aula, editando. Toda a equipe aí está firme e forte nessa nova aula gratuita que vamos lançar aí e você ficará sabendo com certeza. Vamos mandar e-mail no Telegram. Vamos divulgar muito no Facebook. Então, se você está de olho, você não vai perder. Fique atento, tá bom? Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite.